A sacanagem, a sacanagem, a sacanagem começou É agora que o bicho vai pegar Bota o dedinho pro lado Menor 7 na produção, terror dos baileporos Fala, 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 falaabana Faz 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 Menor 7 na produção, terror dos baile porra Garanja, garanja, gente é a ONCE Senão a sua porra faz M ita, dão zão zão paz, paz paz, paz O terror dos banhek distractions Torque de todas asunes Chegou incerto? Val, Val Chegou incerto? Faz? 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 Faz... Faz, faz... Pega, 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 pega Pega, pega não se faz Prasga 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 U! Jaga Prasga sentimental U!